Aleluia! Rapaz do Senhor Igreja, que honra, que alegria estar aqui com vocês novamente, pode se colocar de pé Que alegria nós estarmos aqui reunidos essa noite como noiva, como igreja, como filhos apaixonados Nós temos tantas histórias com Deus, nós temos tantas experiências com Jesus Quantos têm grandes experiências com Jesus? E quando nós nos achegamos na presença de Deus, não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas é uma sensação de Uau, eu nem mereci estar aqui E como eu posso estar num lugar tão poderoso, estar num lugar onde eu sou curada Num lugar onde Ele me preenche, num lugar onde eu posso derramar as minhas aflições, os meus anseios Quão maravilhoso é a presença de Deus O quão maravilhoso é quando você entende o poder que tem a adoração Não uma música, porque a música tem começo, meio e fim A música ela começa, ela termina, mas a presença de Deus não, ela permanece A música ela é só um instrumento, uma das maneiras que você tem de se achegar a Deus Então não é sobre as letras que nós vamos cantar pra Ele essa noite O que realmente vai fazer a diferença, a intenção do seu coração O que realmente vai tocar o coração de Deus não é a música que você vai cantar Mas o anseio que você vai ter diante dEle Sabe a gratidão Entrar na presença dEle Não esperando já fazer algo que você já faz há muitos anos Mas entrar na presença dEle com gratidão Se rendendo e dizendo Deus Independente do que aconteceu Independente de como foi o meu dia Agora, agora eu escolho me render Agora eu escolho a sua presença Quantos desejam isso essa noite? Nós estamos juntos e vamos juntos pro mesmo lugar Então que nós possamos estar conectados como igreja, como noiva Seguindo pra mais perto de Deus Pra um nível mais profundo Quantos desejam o sobrenatural de Deus essa noite? Quantos creem nisso? Quantos creem no sobrenatural de Deus? Quantos creem que você pode ser cheio essa noite? Quantos creem que você pode ser tocado essa noite? Quantos creem que nessa noite você pode ir a um lugar onde você nunca foi antes? Igreja, rega as suas mãos Rega as suas mãos ao Rei da Glória essa noite Rega as suas mãos a Ele Feche seus olhos Comece a se desligar Se desligar de como foi o seu dia Se desligar de como foi a sua semana Comece a conectar o seu coração É o coração de Deus Rega as suas mãos Rega as suas mãos Abra a sua boca Abra a sua boca Comece a exalar Palavras de amor a Ele Palavras de exaltação ao Rei da Glória Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar de adoração Diga Jesus Eu vim por Ti Eu vim por Ti Estou por Ti Jesus Eu vim por Ti E vivo pra Ti, Deus Como nós te amamos Te amamos, Jesus Ao que estás sentado No trono Te amamos E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja hoje Seja agora Seja o domínio Pelo século Dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me almoceia por Ti Me almoceia por Ti Ao que estás sentado No trono E ao Cordeiro Seja o domínio Seja o louvor Pelos século Diga Diga Minha alma Minha alma tem fornecer Te mais uma vez Eu não sei Poderoso Deus Poderoso Deus Me almoceia por Ti Quem já viveu No santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Em qualquer lugar Não sabe viver Em qualquer lugar A glória de Deus Pegue as Suas mãos Pegue as Suas mãos Igreja Pegue a Sua voz Cláudia Glória Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Cláudia 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 Glória 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 Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Minhas lutas vêm tentando me afastar de Ti Frioza, escuridão, procuro Regue as Suas mãos, regue a Sua voz Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Não importa o que virá Não importa o que virá De santidade e de Senhor Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena desistir Sem Ti, Deus Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso, aceio, aceio, Deus Eu aceio Distante de Ti, Senhor Não, não, não Eu não quero Eu não quero Viver sem Ti, Deus Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro E as lutas vêm tentando me afastar de Ti Frioza, escuridão, procuro Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Que eu me amarecer Contigo até o fim Eu e você Eu e você Para sempre Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não vale a pena Ajuda-me, Senhor Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Pai, eu amo Sua presença E Teu sorriso é vida em mim Eu segura em Ti Eu segura em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Aos Teus pés me perdo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Mostra-nos, mostra a Tua glória Meu Deus Meu amado Meu amado Meu amado Não há lugar E teus pés me perdo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me perdo Aos Teus pés me perdo Aos Teus pés me perdo Quero ir mais perto Aos Teus pés me perdo Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Teu majestade ele Tua majestade é real Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encanto Estou querendo Aos Teus pés me perdo Aos Teus pés me perdo Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Pega as Suas mãos ao nosso amor Diga! As minhas mãos eu quero levantar E em louvor As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero levantar A Ti eu quero levantar A Ti eu quero levantar Diga! Adoramos o Teu nome Diga, diga! E nos rendemos Aos Teus pés Diga, diga! Pega as Suas mãos Pega as Suas mãos! Pega as Suas mãos! A Ti eu quero levantar 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 Adoramos o Teu nome Nos rendemos Nos rendemos Nos rendemos Aos Teus pés Consagramos Consagramos Todo o nosso ser a Ti Consagramos Todo o nosso ser a Ti Consagramos Consagramos Todo o nosso ser a Ti Consagramos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos 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 A Ti, ó Rei Adoramos O Teu nome Nos rendemos Aos Teus pés Consagramos Todo o nosso ser a Ti Consagramos E as Suas mãos A Ele diga Consagramos Todo o nosso ser a Ti Deus Consagramos Consagramos Todo o nosso ser a Ti Tudo 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 o nosso ser a Ti Consagramos Todo o nosso ser a Ti Regue as Suas mãos Regue as Suas mãos a Ele Feche os seus olhos Existe algo sobre a presença Que ninguém pode experimentar Para fortes Para fortes Para fortes Mundjob Para fortes regularly Deus O al Beauty unge Santo, 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 santo Enche este lugar Toma o seu lugar Santo, santo sobre todos Santo sobre todos Santo, 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 santo Ele está aqui, Ele está aqui, experimente, experimente sem medo, sem medo Ele está aqui, Ele está aqui, Amém. Por que dele e por ele, para ele são todas as coisas, tudo é teu. Por que dele e por ele, para ele são todas as coisas. Por que dele e por ele, para ele são todas as coisas. Diga, diga. Amém. 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 Hoje, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre eu verei a Ele agora A Ele agora A Ele agora Namaste, namaste, exaltado seja, exaltado seja o Teu santo nome, o Teu santo nome Aquele que Ele, aquele que Ele sempre será Jesus, 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 o Senhor é Jesus Céus e terra cantam santo Céus e terra te dão a honra e a glória Sando, venha eixi, venha eixi Chegava, chegava-se Tudo é Deus Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Eu vou Não há não temer, não Mas eu venci Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Te eu vou Não há não temer Não há não Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que o vivo Que o vivo está A terra estremeceu O sepulcro O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó morte Onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu Eu pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Adorar Doês Pra sempre Ele Vive Ressuscitou A terra estremeceu A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó morte Onde estás O meu Rei Ressuscitou Ele Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Saudando O ex Pra sempre Eu Glorado Ele Pra sempre Ele viveu Ele ressuscitou Ele Ele viveu Ele viveu O nosso Redentor Vive de Deus Nascei Vieram Doês pra sempre No outro Nascei Por Ele Nascei Ele Ele Ressuscitou Ele Ressuscitou Ele Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em mim Ah, Ele habita em mim Ah, Ele habita em mim Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Em todo o tempo Em todo o tempo Deus Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Em mim E nada Nada mais importa Nada mais Nada mais Nada mais importa Ele vive Nada mais importa Ele é vida Ele é vida Ele é vida Ele é vida Eu escolho a ti Deus Oh Eu escolho a ti Ele Eiga as tuas mãos Igreja Eiga as tuas mãos A Ele Você pode Se render A essa noite Você pode Entregar o controle A Ele Essa noite Sabes quem eu sou Sabes quem eu sou Sabes quem eu sou Sabes quem eu sou E não me deixa Sabes quem eu sou E mesmo assim está aqui Mesmo que eu não entenda Mesmo que eu não veja Deus é Manoel Aba, aba Mesmo que eu não veja Ele está, Ele está, Ele está Ele vive, Ele vive Ele vive sobre o vale de ossos secos Ele vive sobre o vale de ossos secos Ele vive, Ele vive Receba a vida, receba a vida Receba a vida Receba a vida Sabes quem eu sou Oh, 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 oh Ele está aqui, Ele está aqui Igreja, Ele está aqui Ele está aqui Jesus está aqui Aleluia, aleluia Ele veio, aleluia Aleluia Não perca, não perca a oportunidade Naquela baixeira Naquela baixeira Naquela baixeira É hoje É hoje É hoje Se renda hoje Ame hoje Renuncie hoje Receba hoje Se renda hoje Se entregue hoje Naquela baixeira Naquela baixeira Naquela baixeira Com tenha É hoje Que tanto Àquela Amém. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter uma única opção. Amém. Vai ter momentos na nossa vida que não é o seu crachá de crente que vai definir nada. Não é o seu status. Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que escolher. Entre viver a sua vida, a sua vontade. E viver a vontade de Deus. Parece bonito dizer, pra te adorar eu vivo. Mas é muito mais do que só uma música. É uma renúncia tão grande. Que ninguém vai entender ao seu redor. As pessoas vão te achar maluco. Você está ficando maluco. Mas quando você decide, Deus. Eu já entendi. Até que eu tentei. Até que eu vim com as minhas próprias forças. Mas a partir de agora. Mas a partir de agora. Já não vivo eu. Ele só quer isso. Uma entrega genuína. Ele anseia por isso. Verdadeiros adoradores não são pessoas que cantam músicas. Verdadeiros adoradores são pessoas que renunciaram o seu eu. O seu desejo. E diz, olha. A vida não vale mais a pena se não for viver pra ti, Jesus. Você pode passar a sua vida inteira. Dentro da igreja. E não mergulhá-la. Você pode passar a sua vida inteira. Acessando músicas na internet. Mas a sua vida só vai mudar. Não ser perfeita. Mas a sua vida só vai ter sentido. No dia em que você encontrar de verdade o seu criador. Aquele que te criou. Então a criatura se rende ao Criador. Então a criatura se rende ao Criador. E Jesus está aqui. Eu quero te convidar a você que deseja isso. Ergueira suas mãos a Ele como um sinal de rendição. Como um sinal de que você se lança. Não por um momento. Não por uma emoção. Não por um protocolo. Mas por uma decisão essa noite. Uma decisão. De dizer Jesus. Eu vivo para ti. Ela abaixa. Ela abaixa. Rega suas mãos. Rega suas mãos. E abra sua boca. Você sabe. Você sabe. Aonde você já esteve. Você sabe. O quanto você já queimou. Você sabe. Você sabe. Porque quem já experimentou. Sabe do que eu estou falando. Sabe. Sabe. O lugar certo. Sabe. O lugar onde você encontra a cura. Você sabe. O lugar onde você encontra o alívio para a tua alma. Você sabe. Você e Ele sabem. Por isso. Rega suas mãos como um sinal de rendição. Essa noite. E diga. Deus. Eu mato o meu eu. Deus. Eu renuncio o meu eu. Eu renuncio o meu eu. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Deus da minha vida. Seja o Deus da minha vida. Reine. 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 Abra sua boca como um filho apaixonado. Abra sua boca como um filho desesperado. Que diz. Pai. Eu entendo que tudo que eu preciso está em Ti. Aralabaxê. Aralabaxê. Tudo eu encontro em Ti. Eu encontro em Ti, eu encontro em Ti, Deus. Eu entendo que tudo que eu preciso está em Ti. Oh, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Com toda a sua força. Com todo o seu anseio. Dia a dia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Eu vivo só pra te adorar. Receba todo o nosso amor. Todo o nosso amor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Oh, Tu és o meu amor. Eu vivo só pra te adorar. Oh, Tu és o meu amor. Pra te adorar eu vivo. Eu vivo só pra te adorar. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sing it! Oh, oh, oh Pega tudo, pega tudo que eu sou Pra te adorar eu vim Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra sempre Jesus Pra te adorar eu vivo Pra te adorar Vivo só pra te adorar A morte venceste O velto rompeste A tua paz tem E agora está O céu te adora Canta tua glória Ressuscita E agora está Sempre está És imensível Inicável Hoje pra sempre Reinará Tio é o rei Tu é a glória Acima de todo o nome E que as suas mãos Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Aplauda o nosso amor Onde Deus está querendo levar naquela noite E creio que hoje a gente foi juntos para um lugar maravilhoso em Deus Legal O que é a graça de Deus para você em poucas palavras? A graça de Deus é o fato de você simplesmente a cada manhã você ter o acesso a Deus Acho que não tem honra maior do que essa A gente pensa na nossa vida pensa em coisas grandiosas mas o mais importante é quando você levanta e você respira e você tem a graça de Deus sobre você, a presença de Deus sobre você que é o teu alimento, teu sustento diário, teu tom de cada dia, né? Então, pra mim é isso Tem algum momento específico na tua vida que você pode ver a gravidez de uma forma mais intensa? Eu acho que a pandemia foi um momento bem desafiador para todo mundo, mas acho que eu vivi muito a graça de Deus porque acabou todo mundo ficando dentro de casa e eu aprendi muito a trazer, a chamar a presença de Deus para dentro de casa e Deus fazer grandes coisas ali, aprendi nas mínimas coisas, sabe? Às vezes a gente pensa em coisas tão grandiosas e milagres tão gigantes, mas você consegue enxergar a graça de Deus nos mínimos detalhes do seu dia, sabe? O cuidado, o simples acesso, a vontade de Deus, o desejo, os sonhos dele para a tua vida, você viver isso nos mínimos detalhes do teu dia é maravilhoso Se você pudesse dizer para uma pessoa que não conhece a graça, não sabe quem Jesus é Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem nada que possa te preencher além de Jesus, não tem nada que possa te fazer pleno, ter a felicidade plena de Deus Não uma felicidade que o mundo proporciona, que acaba em algumas horas, mas a felicidade, a paz de Deus, a alegria de Deus, o amor que cura nossas feridas, que transforma nossa vida Então, eu não consigo imaginar minha vida sem Ele, então quem puder experimentar, experimente E se você pudesse falar para uma pessoa que conhece a graça, o que você falaria para ela? É, eu acho que o maior desafio da nossa vida é não esfriar, né? Quando a palavra diz que o amor de muitos se esfiariam, ele está falando do mundo, mas sim daqueles que já foi quente, que já esquentou Então, é nosso desafio, todos os dias, no nosso devocional, no nosso tempo com Deus, acender a nossa chama E não se esquecer nunca que nós estamos de pé, nós vivemos, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer, pela graça de Deus